Música Boa noite, o Jornal da Guará está no ar. Veja os destaques do dia. Operação da Polícia Federal apura desvios de mais de um milhão de reais na Previdência Social em cidades maranhenses. Parlamentares retornam às atividades na Assembleia. Governador do Estado acompanha a abertura no ano legislativo. Prefeitura de São Luís anuncia que vai aumentar vistorias em imóveis isentos do IPTU em área tombada pelo patrimônio histórico. Veja também os preparativos dos blocos para o Carnaval. E a expectativa para a estreia do novo Voz das Ruas, agora no Jornal da Guará. Música O assunto do dia, nesta quinta-feira, foi o julgamento dos acusados pela Justiça, a morte do advogado Bruno Matos, crime que aconteceu em outubro de 2014. O julgamento começou logo cedo. O julgamento começou pontualmente às oito e meia da manhã. Os jurados foram sorteados e logo em seguida as testemunhas começaram a ser ouvidas. 25 testemunhas de defesa e acusação foram arroladas, mas no decorrer do dia, oito foram dispensadas. Pela manhã foram ouvidas 11 pessoas, incluindo as duas vítimas, que sobreviveram aos ataques, Kelvin Chang e Alexandre Matos. Durante a tarde, o júri ouviu Mirela Dias, uma vizinha de Humberto Marão, que será investigada a pedido do juiz por ter ido contra tudo o que consta nos autos. Em depoimento, João José Gomes, o vigia, que havia confessado crime na delegacia diante ao júri, afirmou inocência. Disse ter sido pressionado e chantageado por Humberto Marão, que teria oferecido dinheiro para que ele livrasse o sobrinho Diego Polari das acusações. O senhor confessou, mas ele resolveu a situação. Isso aí, o senhor ia ficar 3 de abril, ele ia ficar de verdade e ele ia me defender. Mas o senhor não pratica esse crime. Não pratica ele. Marão negou as acusações, apontou o João Gomes como o único responsável pelos crimes e afirmou que Diego Polari não estava no lugar do crime. Qual foi a participação do senhor Subir? O Diego não estava nessa discussão. Por que o senhor viu que o delegacia de Estado? Pois é, esse dia foi o seguinte dia que... Por que o senhor falou? Porque o senhor foi agindo. Quem foi agindo? O senhor falou, contando que os aportes oficiais foram resgatados no presídio, de ser acompanhados no sistema, acompanhados no indústico, acompanhados no sistema. Que sistema é esse? Não, 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 não. Já Diego Polari voltou a negar envolvimento no crime. Afirmou que dormia quando tudo aconteceu. Mas para o Ministério Público, apesar das contradições, os culpados são evidentes. Bom, eu não diria todas, mas eu diria que efetivamente o Diego Polari e o João, sem sombra de dúvida. Muito emocionado, o pai de Bruno Matos acompanhava tudo, desde o início da sessão. Nós não queremos eleger ninguém. Nós não conhecemos Diego Polari, eu não conheço Marão, eu não conheço ninguém. Então não tinha porquê a gente falar o que seria qualquer um deles se a gente não tivesse convicção disso. Amanhã, no Bom Dia Guará, a cobertura completa deste caso. Bom Dia começa às seis e meia. Foram retomados hoje os trabalhos na Assembleia Legislativa. Na mensagem do dia, projetos que reduzem despesas do Executivo com a unificação de pastas governamentais. O plenário estava cheio, nem todos os deputados apareceram. Mas quem foi, teve que disputar espaço com outros tantos convidados. O principal deles foi o governador do Estado. Flávio Dino usou a tribuna para desejar um bom ano legislativo e pediu apoio dos deputados para a realização de novos trabalhos e conclusão de outros que já estão em andamento no Maranhão. Até o presente momento, graças a Deus, decorrido dois anos de governo, as principais proposições legislativas que nós mandamos à Assembleia foram aprovadas. Houve o debate legítimo, mas nós conseguimos aprovar programas como o Mutirão Rua Digna, como o programa Bolsa Escola, como o Cheque Minha Casa, programas sociais como o programa de alfabetização Sim Eu Posso, programas econômicos como a ampliação de investimentos em infraestrutura, programas de agricultura, operações de crédito. Hoje foi festa, hoje também foi festivo, mas a segunda-feira começamos nos trabalhos. A Assembleia aqui está sempre o bom para trabalhar, os deputados estão dispostos, provou que hoje quase a totalidade estava aqui presente, porque eles quiseram ouvir a mensagem do governador. E para segunda-feira, será para a exame a ciência, iremos trabalhar o que nós fizemos em dois anos. Nos próximos dois anos fazemos a mesma coisa. Após dois dias de celebração e muita festa na Assembleia Legislativa, é chegada a hora de retornar aos trabalhos. Na próxima segunda-feira, será a sessão normal aqui na casa. E os deputados já devem tratar alguns projetos importantes, como uma espécie de mini-reforma que o governador Flávio Dino vai encaminhar nos próximos dias aqui para a casa. Também na sessão de hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Cleones Cunha, entregou o projeto de lei para a implantação da nova tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Judiciário Maranhense. O projeto de lei altera a tabela de vencimentos anterior, com reajuste de 6,3%, que foi aprovado pelo Plenário do Tribunal de Justiça no último dia 25 de janeiro, e deve tramitar na Assembleia em regime de urgência, sendo apreciado na próxima segunda-feira. Vamos agora a outras notícias em destaque nesta quinta-feira. A Polícia Federal deflagrou em São Luís e em outras três cidades maranhenses a Operação Vitores, que deu prejuízos de R$ 1,350,000,00 para a presidência social no Estado. A Polícia Federal cumpriu 18 mandados judiciais, sendo 4 de prisão temporária, 4 de condução coercitiva e 10 de busca e apreensão. Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa, cujas penas máximas acumuladas podem chegar a 20 anos de prisão. O secretário de Educação representou o governador Flávio Dino na homenagem concedida à personalidade da educação maranhense. Felipe Camarão também recebeu a comenda pelo período em que atuou como professor na Universidade Federal do Maranhão. A medalha Ana Maria Saldanha é a maior honraria na área da educação. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,04%, com movimentação de 64.578 pontos. O dólar também teve baixa de quase 1% e fechou a R$ 3,12. Já o euro teve queda de 0,43% e fechou em R$ 3,35. A caderneta de poupança com aniversário amanhã rende 0,70%. A seguir, nós voltamos no Jornal do Aguará, dando destaque para as mudanças na cobrança do valor do IPTU na região do Centro Histórico. Um instante só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL